Música Quando lá no céu é certo para o Senhor Jesus contar E o carinho de Deus está todos proclamado Ele chegou no grande dia do triunfo a do meu bem Eu com sua imensa graça estarei Quando em mim chega o dia O triunfo a do meu bem Quando em mim chega o dia Pela graça de Jesus eu a salvei E senti-me a quantos mortos Vamos de a voz em Cristo Cristo, Deus e o povo vão te resurgir Os velhos, os velhos, os velhos, os velhos Louvam para o seu rei E com sua imensa graça estarei Quando em mim chega o dia Pode ser hoje As trompetas vão tocar Aleluia Amém Amém Chega o dia Pela graça de Jesus eu a salvei Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, pois Jesus, meu Salvador, desprezado, insularam, meu Senhor. Pelo mundo rejeitado, Senhor, na glória. Louvado o Senhor, no Senhor.